Chegou o momento, a partir de agora, você vai curtir dançar com ele, o rei do piseiro, Milton Ribeiro! Boa noite meu povo! A partir de agora o piseiro mais dançante do meu Brasil! Bora dançar, bora curtir! Dá uma lapada, maestro! Milton Ribeiro, o rei do piseiro! Pisa, pisa, pisa devagar, pisa, pisa devagar, pisa, pisa devagar, pisa devagar que o forró vai começar! Bozinha pra cima, joga o Brasil! Rei do piseiro! Vem, 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 vem! Piseiro mais dançante do meu Brasil! Esse forró contagia toda a gente, e todo mundo vai pra trás e para frente! O meu comando, quero ver você dançar, com o meu tio Ribeiro, quero ver você pisar! Esse forró contagia toda a gente, e todo mundo vai pra trás e para frente! O meu comando, quero ver você dançar, com o meu tio Ribeiro, quero ver você pisar! Pisa, pisa, pisa devagar, pisa, pisa, pisa devagar, pisa, pisa, pisa devagar, pisa, pisa devagar que o forró vai começar! Quem tá feliz, quem tá feliz aí? Loga a mão pra cima! Vem, 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 vem! É rei do piseiro! Tá vivo pra você! Filma meu povo, pessoal! Filma meu povo! Vai, vai, vai! Esse forró contagia toda a gente, e todo mundo vai pra trás e para frente! O meu comando, quero ver você dançar, com o meu tio Ribeiro, quero ver você pisar! Esse forró contagia toda a gente, e todo mundo vai pra trás e para frente! O meu comando, quero ver você dançar, com o meu tio Ribeiro, quero ver você pisar! Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa devagar que o forró vai começar Galera no jeito todo mundo que vai lá Pisa, 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 pisa Joga pra cima, joga pra cima que eu tô gelando Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão Eu bebo, eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão Eu bebo Eu tô ganhando pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me dá um desespero Com vontade de beber, mas tô do sem dinheiro Entro no bar, e fico ali sentado Esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão Se me dão, eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, eu bebo Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Que fica bonito Eu tô ganhando pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me dá um desespero Com vontade de beber, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar, e fico ali sentado Esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão, se me dão, se me dão, eu bebo Ô galera de vã Só mexeu, só mexeu Piseiro Raimaldi Bota meu povo pra dançar Vai, 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 vai Só dá mais uma, nós só teria mais um, mais um Vai, vai, vai É bom, gente Vem do piseiro Vem do piseiro Balança meu povo, balança meu povo Vem do ribeiro, ele é o rei do piseiro Na pegada do torró, balança o Brasil inteiro Quando ele toca, todo mundo se balança Não via, fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Um whisky, rei de pú, o piseiro vai começar De camarote, vou puxar nessa prestância Vivendo na balança, com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Um whisky, rei de pú, o piseiro vai começar De camarote, vou puxar nessa prestância Vivendo na balança, com dinheiro pra gastar Vamos beber, que chico bem bom Ai, mama, ai, mama É piseiro Balança meu povo, balança meu povo Vem do ribeiro Ele é o rei do piseiro Na pegada do torró, balança o Brasil inteiro Quando ele toca, todo mundo se balança Não via, fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Um whisky, rei de pú, o piseiro vai começar De camarote, vou puxar nessa prestância Vivendo na balança, com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Um whisky, rei de pú, o piseiro vai começar De camarote, vou puxar nessa prestância Vivendo na balança, com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Um whisky, rei de pú, o piseiro vai começar E tome uma, tome duas devagar O whisky, rei de pú, o piseiro vai começar Oh, piseiro vai morar Sucesso é na coxinha O abraço é a galera da baixa, a galera da baixa Aqui mais um Ai, mano Solta mais um, mamãe, solta mais um Queima mais um Ei, menino Se o paredão é dado, abra lá Enturra O abraço é o parceiro Zega Vai do Vale, do Sanjão, do Piauí Alvorada, do Sanjão, do Piauí Divulgar o meu piseiro Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual E a mulherada vem chegando, vem beijando O povo todo tá olhando e tá achando bom E a serigete muito louca, tô dançando E a cerveja derramando, creia que tá bom O paredão é pó, subgrado, tá matendo Mas os homens tão dizendo é pra baixar o som Você é polícia ou aquele verão Meu amigo é o delegado e o nano do som Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Quem tá feliz, quem tá feliz, hein? Quem já tomou um, quem já tomou um Tá igual eu Piseiro vai igual, Piseiro Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual E a mulherada tá chegando, me beijando, o povo Tudo tá olhando e tá achando bom E a seriguete muito louca tão dançando E a cerveja derramando, o trem aqui tá bom O paredão é porra, subgravo, tá matendo Mas os homens tão dizendo, é pra eu baixar o som Os reculeiros, só aquele leira Meu amigo é o delegado e o dono do som Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é som moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Um abraço, meu parceiro Zé Quim Eu tô no clube peda d'água, velho Grado ao gênero aqui, mas nós Só tem gente boa Fizeram o bom Bora dançar, bora com o G Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Oh, Piseiro Reinaldo Nós é meu povo pra dançar Vai, 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 vai Muito Piseiro Mulher, você tá sofrendo Deixa tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Deixa tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Teu marido é ruim Bom e bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Um abração A galera da Serra PM Serra PM, São Francisco e Arzinha Valeu porra de São Francisco, meu porra Valeu, valeu Mulher, eu tenho um palácio Secado de flor Secado de flor Com a cama apertadinha Pra nós fazer amor Mulher, eu tenho um palácio Secado de flor Com a cama apertadinha Pra nós fazer amor Teu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Teu marido é ruim Bom e bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Pessoa em cima do meu povo Pessoa em cima do meu povo Leva essa galera pra todo o Brasil Puxa meu piseiro Vai, vai, vai Vem do piseiro Hoje eu vou pro boteco O pau quebrou lá em casa Em meio do piseiro Dança meu coro, dança mais nóis Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separamos Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separamos Ela tá desconfiada Do que eu tava te enganando Revirando as minhas coisas Minha roupa tá cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Pegou o meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separamos Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa E dessa vez nós nos separamos Ela tá desconfiada Ela tá desconfiada E virando as minhas coisas Minha roupa tá cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Pegou meu computador Pegou meu computador Hoje eu vou pro boteco 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 Dessa vez nós nos separamos Eita, amizade Bota mais uma pra mim O pau quebrou lá em casa Foi só prato e panela, Juan E eu só na beiradinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E não fizeram Essa pavaqueira é o meu piauí E o pão do piauí Terra de gente boa Mulher casada e bonita, é boa mas perigosa Toda vez que a gente beija, acende o barril de pova Vou viver no desafio, todo dia por um fio Por causa dessa gostosa Ao lado da minha casa, fora ela e seu marido Toda vez que ele sai, amo eu por referido Vou viver no sufocado, sete dias apaixonado Por essa flor do castigo Se seu marido soubesse, dessa nossa relação Mandaria ela embora, e comprava meu caixão Vou viver no sufocado, sete dias apaixonado Por causa do coração Cada vez fica difícil, viver essa relação Sei que ela é casada, mas é meu seu coração Por orgulho ou por desejo Quando ele toca nela, me falta a terra no chão Por orgulho ou por desejo Quando ele toca nela, me falta a terra no chão Me tsunou, vai meu caixão Foi ao lugar do mundo Mais um Vaqueiro manda pegado Nem o vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado Com vaquejada e corró E vaqueiro manda pegado Nem o vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado Com vaquejada e corró Quem quer dançar piseiro hoje? Hoje até o pau cai a flor Nós estamos aqui Piseiro Chama, chama, chama Ei Vaqueiro gosta, tem a sensação Da vaquejada ser o campeão Da mulherada ser o pegador Vaqueiro gosta de concentração, da vaquejada ser o campeão, da mulherada ser o pegador Se nada disso acontecer, ele fica doido, doido pra beber Vaqueiro não tá pegado, nem o vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e forró E vaqueiro não tá pegado, nem o vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e forró Essa batura vaqueira é o meu Piauí, terra de gente boa Vaqueiro gosta de concentração, da vaquejada ser o campeão, da mulherada ser o pegador Vaqueiro gosta de concentração, da vaquejada ser o campeão, da mulherada ser o pegador Se nada disso acontecer, ele fica doido, doido pra beber Vaqueiro não tá pegado, nem o vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e forró E vaqueiro volta pegado, nem o vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e forró Toda garota e sanjão do Piauí, sanjão do Piauí Eita, seja bem-vindo meu povo Hoje a noite é nossa Vai menino Tiqui-tiqui-tô Ei do pincel Vai menino Mandei a votinha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Tua lei novinha vai tocar nessa o cachorrão Eu sou da portaria, eu faço roda e queimo o chão Mandei a votinha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Tua lei novinha vai tocar nessa o cachorrão Eu sou da portaria, eu faço roda e queimo o chão Tua lei assim nem queria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp me cia Tá cheio de gostosa, corre do outro e chimi O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tua lei da bomba no WhatsApp do papai O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai O anjinho tá bombando O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais Tua lei novinha, vai tocar nessa o cachorrão Eu sou da portaria, eu faço roda e queimo o chão O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai O anjinho tá bombando O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Vai, 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 vai Falla, vai, vai Vão dançar, vão na coxinha Vai, vai Meus meninos, joga mais um Joga mais um Joga mais um Hoje é até mais seu dia Estamos aqui botando sal na beiradinha É na garrafa, é na latinha, o uísque rei de burro, cerveja ou caipirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, o uísque rei de burro, cerveja ou caipirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu carango turbinado, já tô um rodão de aço com o aro 16 Fico DVD e o pancadão é moral, aonde eu chego a serigete passa mal Vou pra balada, fico todo animado, a mulherada já começa a me olhar Chamo o braço, peço uma, duas, três, com meus amigos hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latinha, o uísque rei de burro, cerveja ou caipirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, o uísque rei de burro, cerveja ou caipirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, o uísque rei de burro, cerveja ou caipirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, o uísque rei de burro, cerveja ou caipirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu carango turbinado, já tô um rodão de aço com o aro 16 Fico DVD e o pancadão é moral, aonde eu chego a serigete passa mal Com a balada, fico todo animado, na mulherada já começa a me olhar Chamo o garrafa, peço uma, duas, três, com meus amigos hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latinha, o uísque rei de burro, cerveja ou caipirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, o uísque rei de burro, cerveja ou caipirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas hoje o bicho vai pegar Um abraço a galera da baixa, galera da baixa Ei, mano Morada, Salvador Acosta Vem do Vizinho Bora, meus meninos, bora, meus meninos Ei, mano Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro e nesse mundo o homem é só o valor que tem Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro, gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Vou no meu bolso, só puxo, não tá dizendo Na minha mesa tem chapãe, tem xandão, tem pés para o gasto, um uísque para nós tomar Ele vai lá, ele pega o cavalo, branco, red, leito, vet, leigo, lixo e o tem bar Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Rasgar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro e nesse mundo o homem é só o valor que tem Hoje eu vou gastar dinheiro, vou gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Quando o meu bolso só puxo, não tá dizendo Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, vou gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Vou no meu bolso, só puxo, não tá dizendo Na minha mesa tem chapãe, tem xandão, pés para o gasto, um uísque para nós tomar Ele vai lá e pega o cavalo, branco, red, leigo, vet, leigo, lixo e o tem bar Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Rasgar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo o homem só vale o que tem Hoje eu vou gastar dinheiro, vou gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Quando o meu bolso só puxo, não tá dizendo Bora meu rumeninho, a guitarra jiba aí No teclado de ouro, no acordeiro meu parceiro Chama seu menino lá Chama mais um, chama mais um, por favor, papai É do que zero Eu vivo pra vocês Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer O nosso amor tá maltratado Não é fugido e nem amado Só me resta eu ir embora De uma vez Nesse lugar Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Com paixão Amor da vida dos outros E na minha não tem ninguém Só meu piseu O nosso amor tá maltratado Não é fugido e nem amado Só me resta eu ir embora De uma vez Nesse lugar Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Eu estou ficando louco Por aquela garotinha Que está me paquerando E me deixando doidinho Quero um beijo apaixonado Na sua me dá boquinha Vou lhe dar o meu veneno E me deixando doidinho E me deixando doidinho Quanto mais ela rebola Mais aumenta meu desejo Já estou ficando quente E me deixando doidinho 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 Sobe aquele bregão, bregão, por dançar, vai Arrocha, arrocha, arrocha Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fiz promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fiz promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim Quando eu estava te amando, te adorando, eu só pensava em você E você me enganando, ficou vadia, só me fez sofrer Quando eu estava te amando, te adorando, eu só pensava em você E você me enganando, ficou vadia, só me fez sofrer Agora cê vem arrependida Descarada safada, toda bandida Por favor me esqueça, não me procure mais Saia da minha vida, eu quero revólice Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim Arrancha, arrancha, arrancha As mulheres perdidas, só as mais procuradas Quando eu estava te amando, te adorando, eu só pensava em você E você me enganando, ficou vadia, só me fez sofrer Quando eu estava te amando, te adorando, eu só pensava em você E você me enganando, ficou vadia, só me fez sofrer Agora cê vem arrependida Descarada safada, toda bandida Por favor me esqueça, não me procure mais Saia da minha vida, eu quero é paz Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim Quem tá gostando, quem tá gostando Tô achando vocês muito tímidos Chega aqui pra perto, meu povo Chega aqui pra perto E o Maia solta mais um pra gostar desse negócio